Música Dando sequência a série Entidades, o portal Ternura de Notícias hoje está aqui no Lar São Vicente de Paulo. Esta instituição que há 63 anos acolhe idosos em situação de vulnerabilidade. Vamos hoje bater um papo com o Sr. Lázaro, conhecer um pouquinho da história dele, também o Sr. Procopio, todas as suas atividades que ele mantém aqui para o seu lazer, para o seu hobby e bater um papo com o Francisco. Francisco que está à frente da entidade vai contar um pouquinho do dia a dia de como é a vida no Lar São Vicente de Paulo. A importância do Lar para a Ibitinga é que nós damos dignidade e a gente dá essa questão de segurança para o idoso que precisa. Conta um pouquinho para a gente como que é o dia a dia do Sr. No começo foi meio difícil, porque trabalhei no comércio e hoje vocês podem olhar para mim que hoje eu estou um homem completamente recuperado. Pessoal que está assistindo agora o senhor, que recado o senhor dá para as pessoas sobre o lar? Olha, eu posso dizer para as pessoas que aqui é um lar tranquilo. Aqui nós temos médicos, temos remédios, tem as pessoas que cuidam de nós maravilhosamente, os cuidadores aí. E eu me sinto bem aqui e as pessoas que precisarem de vir para cá, venho sem receio nenhum, que vai ser muito bem recebido, muito bem tratado. E ele vai se sentir ótimo aqui dentro, como eu estou. Como é o dia a dia do senhor aqui, Sr. Lázaro? Como é que o bom andamento? Isso. Muito bom, o Sr. Chiquinho também é uma boa pessoa, tudo nós gostamos dele, certo? Aqui é casa limpa, comida boa, tudo de bom, tudo de bom, não tem nada errado aqui dentro não. Aqui nós faz desenho, faz tapete, aqui nós faz de tudo, faz exercício, faz de tudo. Se o senhor fosse mandar um recado para alguém que viesse para morar aqui, que recado o senhor mandaria? É, é, é lugar bom aqui, viu, Sr. Lugar bom. O lar, ele tem uma rotina fixa. Geralmente no período da manhã, é feito todo o trabalho de higiene pessoal, curativo, né, aflição de pressão, glicemia. Então, isso é feito todo sempre na parte da manhã. Aí é a parte da tarde que entra os profissionais que colaboram com a gente. Então, tem a terapia ocupacional, psicologia, a nutricionista, que faz o trabalho, fisioterapia, que faz o trabalho geralmente à tarde. Quantos profissionais estão envolvidos no andamento da casa? Entre os contratados, né, que são os fixos que trabalham com a gente, mais os profissionais que são prestadores de serviço, nós temos 37 pessoas. Nesse período de um ano de Covid, está tendo dificuldades em largar e arrecursos? É porque o principal recurso nosso, que são os eventos que a paróquia de Sr. Bom Jesus desenvolve, são as festas, né, que não estão sendo realizadas. Então, a gente está correndo atrás de outros tipos de fonte de renda, buscando parcerias com empresas, com pessoas que estão nos ajudando com relação a isso. O lar, hoje em dia, a gente vê a importância, como a criança e o adolescente tem essa importância de ter esse trabalho, os idosos também têm essa necessidade. Porque, hoje em dia, a nossa geração, ela é uma geração que está conseguindo chegar numa idade além dos nossos avós. E a importância do lar para a Ibitinga é que nós damos dignidade e a gente dá essa questão de segurança para o idoso que precisa. Os últimos atendimentos, os últimos acolhimentos que nós fizemos foram justamente com relação a maus tratos, a esplancamento de idoso. Então, a gente vê que, hoje, a sociedade é uma sociedade um pouco mais fria e o lar vem dar esse suporte para o idoso que realmente necessita. É uma casa permanente, então, o idoso vindo para cá, ele só vai sair se a família tiver estrutura para recebê-lo de volta. Caso contrário, ele permanece aqui, enquanto ele viver. E a gente dá todo esse suporte que ele não teve lá fora. Por isso que a gente fala que é uma instituição de alta complexidade, porque a gente pega os casos mais complexos com o idoso para a gente cuidar e tratar aqui dentro. E, com relação à doação, tudo é muito bem-vindo. Arroz, óleo, feijão. A gente vive, realmente, de doação da comunidade. E o lar só existe graças a esse coração generoso do povo de Ibitinga. O lar São Vicente de Paulo recebe doações de toda a comunidade. Também é mantido pela Associação Senhor Bom Jesus. E ainda recebe recursos dos governos estadual, federal e municipal. Você também pode contribuir. Colabore com esta importante instituição para o nosso município. Do lar São Vicente de Paulo, para o portal Ternura de Notícias, Gleison Landim.